Mais um abrindo caixa de produtos da Paué Última semana da vitrine 7 Última caixa, semana 28, vitrine 7 E já iniciamos a vitrine 8 Então vamos aos produtos que foram pedidos pelas nossas clientes nessa vitrine Nessa última vitrine Esses jeitôzinhos que estavam na promoção Aqui veio esse completo Mais esse E temos mais esse aqui, pessoal As clientes aproveitando a promoção Vieram para nós oito jeitôzinhos A caixa de café filtro Olha que linda Muito bem vendida Veio da PB Que estava na promoção Vieram para nós duas Atendendo duas clientes Veio eco Lançamento da Tapaué É a eco de um litro e meio Vieram para nós Essa cor Preta Mas é transparente Cosmos Um litro e meio Vieram duas Uma caixa Uma caixa De açúcar Atendendo mais Uma cliente Essas duas Basic Line Que também estava na promoção De 500 ml Vieram as duas Esses potinhos Pessoal Olha que miniatura Bem pequenininho Esse potinho Nós costumamos levar Para o trabalho Com manteiga Com maionese Patê Uma quantidade Suficiente Para uma pessoa E também Serve para ser colocado Remédio Comprimidos Atendendo três clientes Cordão Para eco V1 E o PDA Primeiro nível Aproveitando Nós Pedimos Esse kit Com quatro Um jeitoso De 800 Azul escuro A clientela Amor Todos que vieram Nós já Vendemos Já atendemos E essa peça Maravilhosa Linda Muito chique Pessoal Essa micro Plus De um litro E setecentos Coisa Maravilhosa Olha que linda Pode ser levado Ao micro Ondas A geladeira Ao freezer De policarbonato Uma cor maravilhosa E tem essa outra Tampa também Para ser levado Ao micro Ondas E essas duas peças Essa peça A tampa Destampou Vira Duas peças Uma saladeira É Uma peça Maravilhosa Então pessoal É isso aí Esses são os produtos Da semana 28 Vitrino e 7 Que chegaram Para nós E Me despedindo Até a próxima Semana Com mais um Abrindo caixa De produtos Apoé Até mais pessoal